Penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Ei, não dá. O que foi que eu fiz? Nada, nada. Nossa, você até me assustou. Não dá, a gente não pode fazer isso assim sem uma preparação, sem a gente conversar melhor, ver se é exatamente isso que você quer, se eu... Se é o que você quer também? Não, não é isso, meu amor. É claro que eu quero. Acho que eu fui boba. Faleci achando que eu ia te dar a maior alegria, a maior prova do meu amor, da minha confiança. Mas você mudou de ideia. Espera, Adivis, não é nada disso. Olha pra mim. É que foi assim, tão surpreendente, tão inesperado, que... Bem, bem, foi um choque. Um choque no bom sentido, mas foi um choque. Tenta entender. Eu amo você. Te adoro. Eu só quero você, tá? Vamos tirar a prova disso? Se eu te contasse, eu não vou acreditar. Tive coragem de entrar numa farmácia e comprar uma camisinha. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de uma coisa dessas. O que o amor não faz, hein? Pelo amor de Deus, faz eu me sentir ridícula. Não posso. Não pode? Não. Não posso. Eu não quero que seja assim. Por favor, Adivis, é que... O que que tá acontecendo, Cláudio? Assim, tão de repente. Eu acho que... Eu tenho medo. Eu tenho medo que depois você se arrependa e eu me sinta culpado e... Eu tô me oferecendo. Eu tô me dando a você. Eu sei, Adivis, mas é que... Por favor, procure entender. Eu não tava esperando e... Eu tenho medo. É isso, eu tenho medo que depois... Que você depois deixe de gostar de mim? Que não me queira mais? Que não me ame mais? Eu falei pra você, Cláudio. Eu não quero... Eu não quero nada, não sei o seu amor nesse momento. Eu não tô... Nem pensando no dia de amanhã, eu juro. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, me perdoa. Pelo amor de Deus, Cláudio, não fica com pena de mim. Tô me sentindo uma idiota. Não é isso, meu amor. É que... Eu não posso. Eu não devo. Eu acho que a gente tem que pensar melhor. Você tem que pensar melhor, né? Você. Mas eu entendo. Eu já ouvi isso milhões de vezes. Que uma garota difícil é mais atraente do que uma que se oferece, né? Não, não é isso, meu amor. Eu juro, não é isso. O que que é, então? Encoste em mim! Sai! Não olha mais pra mim também, que eu tô morrendo de vergonha da idiota que eu fui. Eu te avisou. Sai, eu não quero ouvir nada, eu não quero explicação. Sai, não olha mais pra mim! Eu sei que é difícil entender agora, mas... É que eu não tô bem. Eu tô confuso, eu tô com problemas. Eu não acho justo, nem honesto, estar com você agora, enquanto eu não resolver. De repente, você percebeu que não me amo o suficiente pra estar comigo na cama, Cláudia? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não é isso também. Você é tão honesto, tão correto, me deixa sozinha, pra não me sentir tão envergonhada. Por favor. Amém. Amém.